Cerca de 200 pessoas com deficiência foram empregadas nos últimos dois anos pela ValorT, uma agência de emprego dedicada à sua inclusão no mercado de trabalho. Os tipos e níveis de deficiência das pessoas que ocorrem ao seu serviço até podem interferir em alguns aspectos do trabalho, mas as empresas verificam que a motivação destes trabalhadores suplantem muito as suas desvantagens. Eu nasci com o perversismo cerebral, eu basicamente nasci morto, tive uma parágia cardíaca quando estava na barriga da minha mãe, então o meu cérebro não exige o suficiente e o meu braço esquerdo, a minha perna esquerda e o meu direito ficaram bastante afetados. Neste momento tenho 64% de incapacidade, de acordo com a junta médica e pronto, eu sempre vivi com esta incapacidade, nunca me prejudicou particularmente, fiz escola normalmente, tirei duas licenciaturas, etc, 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 mas neste momento como tenho esta incapacidade eu posso ser elegível para programas como ValorT e foi a partir da ValorT que eu cheguei aqui a este trabalho. O Manoel chegou até nós pela ValorT, passou por um processo de recrutamento igual a todos os colegas, três fases e destacou-se pela positiva e foi assim que chegou até a Habitside. Mas tanto o Manoel como o António Ferreira sofreram discriminação por parte de empresas menos esclarecidas. Ainda existe sobre nós que temos algum tipo de problema, ainda existem alguns preconceitos e era um bocadinho pouco expectativa porque há muitas entidades que já percebem isso e apoiam muito a nível de trabalho e empresas, mas outras ainda têm um bocadinho esse peso de contratar alguém com algum tipo de problema, mas eu acho que não devia ser assim porque nós somos todos iguais. Há uns anos, ainda antes da pandemia, foi uma entrevista para uma empresa, estava a recrutar para um emprego front office e eu estava a explicar tenho esta incapacidade, até porque legalmente tenho que dizer que tenho incapacidade, até porque depois, ponto de vista fiscal e tudo mais, é diferente. E na altura, a senhora que me estava a entrevistar disse-me pessoas como o senhor não soube entrar quem está para front office, são lá em baixo da empresa, um cliente entra na empresa e vê um trabalhador assim com uma incapacidade, vai pensar mal da empresa. Para a ValorT, as empresas que evitam contratar pessoas com deficiência estarão a desperdiçar o potencial de todos os trabalhadores. Isto porque quem não pensa em primeiro lugar no talento de quem recruta, sairá sempre a perder. A possibilidade de melhor gerir recursos humanos é contar com as diferenças de cada um. As diferenças que eu tenho, a Susana tem, qualquer um de nós tem. Aqui estamos perante diferenças que se assumem como princípio, como meta. E o nosso objetivo é contribuir para que a diferença seja integrada no processo de recrutamento, não diminua a oportunidade, mas antes contribua para que se perceba, como um bom gestor de recursos humanos faz, com qualquer pessoa, em que é que o talento que cada pessoa tem pode acrescentar valor à sua organização. Como se isto não bastasse, muitos empregadores ignoram que funcionários com deficiência são por norma muito mais motivados para trabalhar. Tiveram que ultrapassar muito mais obstáculos ao longo da vida, o que diminui de sobremaneira qualquer dificuldade com que se possam deparar no trabalho. Eu, na altura, quando fiz a entrevista com o Valor T, eu disse que não havia qualquer tipo de problema, que eu trabalharia onde fosse preciso. Eu queria ir a trabalhar, queria estar enquadrado no mercado de trabalho e queria ter a minha independência. E eu disse que qualquer trabalho que fosse, fosse varrer ruas, fosse num cemitério, fosse a fazer o que fosse. Eu queria ir a trabalhar. E, aliás, eu disponibilizei-me para o país todo para trabalhar. Eu queria era mesmo trabalhar. Mas a discriminação pode também ser desmotivante. Não acho que seja discriminatório de um modo geral, como eu estava a dizer, são experiências pontuais. Só que, infelizmente, as experiências pontuais podem marcar. Ou seja, membro de 9 de turco, como eu fiz já há uns anos, quando eu tive essa tal experiência, eu estava a procurar de trabalho, mas na altura eu decidi, olha, em cima na altura eu nem estava a receber subsidio de nada, eu disse, olha, agora durante 15 dias não vou voltar a procurar, porque aqui o 9 de turco marcou-me um bocado. E eu, para mim, como já tenho, já tirei dois cursos, já trabalhei em grandes empresas. Para mim, foi, eu vou conseguir arranjar, agora acredito, imagino, uma pessoa que me anuncia da faculdade, por exemplo, que tem uma deficiência, frequentou isso aqui, da primeira vez que vai para um trabalho, ou numa entrevista, é complicado, não é? Um dos melhores momentos que eu já tive enquanto manager do Manuel foi quando ele me disse, numa conversa, que sentia que fazia parte. Esta é a minha casa, esta é a minha equipa. Para mim isso foi excelente. Desafiamos as empresas a registarem-se na ValorT. Nós temos muita gente com muita, muita vontade de trabalhar, com muitas competências, que valoriza muito a oportunidade de trabalhar. E, como diz o nosso colega Pedro, que não querem ser pensionistas, querem ser contribuintes, contribuintes num país que precisa de bons recursos humanos, que precisa de uma construção feita com todos, com as diferenças, todos diferentes, todos diferentes, mas que possamos ter cada vez mais, cada um de nós, a maior igualdade na oportunidade. Atualmente, há 1.500 pessoas inscritas na ValorT e 150 entidades empregadoras já se registaram como disponíveis para contratar. Destas, apenas 50 iniciaram realmente o processo de contratação.